Eu quero me trepar no pé de povo Eu quero me trepar no pé de povo Ele já tá aí em Brasília sem medo e sem preguiça Combatendo desperdício e botando pra quebrar Bolsonaro já está lá pra acabar com o desmantelado É Brasil, quando o povo quer, o povo quer mesmo Tem jeito não, menina, é aprendejando o presidente e ele crescendo Olha só o que patriota inventa, bicicleta gigante Pensa como esse vídeo tá bombando E eu peço pra vocês compartilhar também o máximo nas redes sociais Bolsonaro reeleito Ele já tá aí em Brasília sem medo e sem preguiça Combatendo desperdício e botando pra quebrar Bolsonaro já está lá pra acabar com o desmantelado Dando rumo ao país que aprendemos a amar Arrê, 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 arrá O país está mudando com o apoio popular Arrê, 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 arrá A limpeza sendo feita aqui em todo lugar Arrê, 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 ar Obrigado.